Amém, amém e amém. Glória a Deus, seja bem-vindo nesta noite. Nosso programa, a Palavra de Deus na minha boca. Amém e amém. Sem mais demoras, vamos abrir o livro de Atos, capítulo 7, 45. Atos, capítulo 7. Aleluia! Aleluia! Atos 7, 45. Amém. 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 de ler, passamos para Efésios capítulo 1, o livro de Efésios capítulo 1, no versículo 9 ao versículo 14. Descobrindo-nos, revelando-nos, não que tivesse perdido, estava oculto, não estava conhecido para nós, mas revelando-nos, dando-nos a conhecer. Continuamos? O mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A plenitude dos tempos, a consumação dos tempos. Infelizmente, muitos cristãos não dominam aquilo que é a obra de Cristo, a plenitude dessa obra. Porque muitas das vezes estamos conscientes, teologicamente falando, de Génesis 3 em diante, que é a queda do homem, separação de Deus, a lei que nos mostrou sermos pecadores e que designou um castigo para o nosso pecado. Então, a maior parte dos cristãos, enquanto bebês, leite, que é o seu alimento, unicamente tem consciência, como dizem Hebreus, consciência das obras mortas. Porém, ele quando morreu perdoando-nos, nós morremos pelo batismo sepultado com ele. E pela fé também ressuscitamos com Jesus, para uma novidade de vida. Logo, quando nós ouvimos, inclusive, pessoas darem o seu testemunho, repare que as pessoas até querem dar testemunho, no passado eu fazia isso. Isso talvez fosse a confissão do meu pecado uma vez e a ponto. Mas, o Senhor te chamou para ser testemunha dele, não dar um testemunho das coisas erradas que você fazia. E veja a grandissíssima diferença. Dar testemunho das coisas erradas que você fez e ser testemunha da ressurreição de Jesus. Por favor, preste bem atenção, encaixe isso no teu espírito. Falar de que no passado eu fiz, no passado eu agi, no passado eu assado, não é, não glorifica Deus. como o objetivo de sermos testemunhas, atos 1, 22, da sua ressurreição. E ser testemunha da sua ressurreição, você não viu Jesus ressuscitar, você não era nascido sequer. Ser testemunha da sua ressurreição, 1 Coríntios 15, diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, nossos pecados permanecem. Logo, estamos ainda separados da vida de Deus. Testemunhas da sua ressurreição, porque agora a vida dele habita em nós. No livro de Efésios diz mesmo, nós éramos estrangeiros, mas agora ele nos aproximou, ele nos fez com cidadãos. Efésios capítulo 1, no versículo 17 ao versículo 19. Para que o Deus, no Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança. Não, não, querido, não. Efésios 2, 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Amém. Agora, note o que eu disse. Temos muitos ainda no leite espiritual conscientes das obras mortas, que lhes impedem de crer em Deus. Por isso que Hebreus diz, deixando o fundamento do arrependimento das obras mortas para a fé em Deus. Então, há muita ideia, há uma consciência de que você tem que parar de fazer isso, aquela vida de pecado, mas isso não é o evangelho. O evangelho é, queridos irmãos, o evangelho é viver para ele. O evangelho não é deixar de viver. Viver para ele implica santificação. Então, quando Jesus evangelizou, quando Jesus alcançou, a Bíblia diz, vindo ele, vos evangelizou a paz. Jesus não abordava o pecado das pessoas como garantia que eu tenho agora a tua atenção. Jesus propôs uma novidade de vida. Jesus propôs uma nova criatura, uma nova relação com Deus, num paradigma que depois, disse Paulo, agradou a Deus, me revelou o mistério que esteve oculto. Voltando para Efésios capítulo 1, descobrindo, revelando-os o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propôs em si mesmo. Continuamos no versículo 10. Propôs em si mesmo fazer o quê? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Esses versículos são muito profundos para nós pensarmos que lendo já entendemos. A dispensação da plenitude dos tempos e épocas. Os filhos de Isaacar, entendidos sobre os tempos e épocas, o que Israel deveria seguir. Mateus 24 diz, e quando o evangelho for pregado a todas as etnias, então virá o fim. Veio o fim, no tempo de Jesus, o fim da lei, e começou a dispensação da graça. E o Espírito Santo desceu. Então temos agora a era do Espírito Santo, que coopera com a igreja, testificando-se de que Jesus é, Jesus ressuscitou e está vivo. E então o fim deste tempo, desta dispensação, que é dada aos homens para pregarem, e aqueles que crerem se arrependerem, então o fim dessa época virá. Logo, estranham muitos acreditarem o fim do mundo. Não é bíblico. Não existirá fim do mundo, nem um kabum, nem explosão, nem o gambeta. Sabe o que é o gambeta, né? Amém? Não haverá tal coisa. Essa é uma ideia extra-bíblica. A dispensação, vamos voltar para Efésios 1, 10, de tornar a congregar, tornar a congregar, de novamente congregar em Cristo. Vamos, por favor, continuar aqui. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nene, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com os filhos santos da promessa, o qual é o pior da nossa herança para a redenção da posição de Deus, para a louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça a Deus por vós. Glória a Deus. Por quê? Eu não cesso de dar graça a Deus pela vossa fé, por vocês. Eu ouvi falar da vossa fé e eu não cesso de dar graça a Deus porque agora vocês creem. Ele disse por acaso, eu não cesso de dar graça agora porque vocês fazem parte da igreja, agora o número de comparações na igreja aumentou. Vamos só olhar novamente o que ele está a dizer. em quem também vós, depois que ouvisteis a palavra da fé, da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também, querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Pelo que eu ouvindo falar da vossa fé no Senhor Jesus e do amor para com os santos, não cesso de dar graças para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e revelação. Querido irmão, agora que cresces, precisas de sabedoria e de revelação. Eu não cesso de dar graças porque, orando para que Deus vos dê depois da fé, porque, queridos irmãos, a fé é somente o início, é a entrada. Não fostes chamado para deixar de viver no mundo. Fostes chamado para viver para Cristo. Há uma grande diferença, queridos irmãos. Por exemplo, Alguém que peca diz, eu estou cansado de pecar, vou tirar minha vida. Essa pessoa não deixou de pecar. Mas se alguém que peca diz, eu estou cansado de pecar, quero agradar a Deus, vou obedecer a Deus, essa pessoa cessou de pecar. Preste bem atenção, há uma grande diferença entre aquilo que assumimos em ser uma atitude de servir o Senhor pura e simplesmente pelo facto de não estarmos a fazer certas coisas erradas. Então, muitos se acham bem porque não erraram ali. Mas o Senhor chamou-te para acertar aqui. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença abismal. Assim como alguém que vai para a faculdade não é para ter o tal dito canudo, que de canudo não tem nada, é um papel como as letras que saem da impressora. O que conta é o conteúdo que você assimilou e que você sabe pôr em prática para benefício de uma sociedade. Então, você precisa entender. Querido irmão, fuja dessa aparência louca de que seu cristianismo. Não. Nós antes éramos estrangeiros, mas somos concidadãos agora. O que significa estrangeiro? Não estou nem aí. Mas é muito cristão que não está nem aí para a vontade de Deus hoje. Ela é indiferente às coisas do reino. Ela é indiferente aos assuntos do Espírito de Deus. Se nós pregarmos hoje uma pregação que fala dos assuntos dele, ele vai aceitar. Mas uma pregação que fala dos assuntos do reino do Senhor, ele vai dizer discurso duro. Então, muitos assumem ser cristãos porque eles já não têm mais aquilo que eu venho ensinando. Se você for preso, você não pode ir na discoteca. Se você está doente, você não pode ir fumar, você está internado no hospital, você está doente, você não pode fazer certas coisas. Mas isso não significa que você está liberto no teu interior. Então, precisamos de assumir uma postura de consciência, não das obras mortas, mas de que Deus está no nosso meio. Repita comigo, não a consciência de obras mortas que Jesus levou na cruz, mas a consciência de que Deus habita no nosso meio. Atos 7,45. O tabernáculo que nossos pais levaram com Josué, Moisés recebeu do Senhor. O que é o tabernáculo? É a tenda da habitação do Senhor. É a glória de Deus no meio deles. Então, Moisés recebeu do Senhor e nossos pais, amém, nossos pais levaram na terra prometida. Em outras palavras, no deserto, nós não tínhamos promessa, não tínhamos nada, era tudo desértico, mas quem estava no nosso meio era Deus. Agora que vamos entrar na promessa, vamos levar Deus também conosco. Não é usar de Deus para entrar na promessa e depois não queremos mais saber de Deus. Não! a consciência de que Deus habita no nosso meio e Herat Adonai a consciência de temor ao Senhor de que Ele está presente para instruir, para dirigir. Aqueles que um dia eram estrangeiros, mas hoje são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Queridos irmãos, precisamos de desenvolver a consciência de que Deus, Deus, o teu Deus Ele fala, o teu Deus Ele age. Ele disse, se pedires alguma coisa, dá-se-vos-á. Nada tendes porque não pedes de acordo com a minha agenda, mas para gastar nos vossos prazeres que um dia como estrangeiro pedias, mas pedir como concidadãos, pedir como participação da agenda do Espírito de Deus e tudo vos será dado. Esse propósito de congregar em Cristo todas as coisas, aleluia, esse versículo é muito interessante, de congregar em Cristo todas as coisas. Vamos lá, glória a Deus, revelando-nos o mistério da sua vontade que propôs em si mesmo de congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E então Jesus nos disse em Mateus 18, o que ligas na terra é ligado nos céus. queridos irmãos, o que ligas na terra é ligado nos céus. Existe um nível de autoridade que Jesus entregou não entregará, já Jesus entregou a sua igreja. Não, ou não disse a grupo de pessoas que se reúnem nas quatro paredes. Estou a falar daqueles que são selados pelo Espírito Santo depois de ouvirem o Evangelho. Uma pessoa que ouviu o Evangelho selado pelo Espírito Santo ela é guiado nas coisas do Espírito Santo, nas coisas de Jesus. Ela é guiado para viver não mais para si, como nós falamos, não mais dar testemunho de que eu já não faço isso no passado eu fazia. A pessoa diz, não, olha, as coisas de Deus até são interessantes. Antigamente eu fazia isso, mas agora eu mudei meus hábitos. Queria dizer, mas isso não é testemunho. Testemunha é a evidência, é a prova de que Jesus está vivo. E qual é a prova de que Jesus está vivo? Que hoje eu tenho a vida de Deus em mim. Que hoje eu tenho a comunhão com o Pai por meio de Jesus Cristo. Hoje eu posso te falar as palavras do Deus vivo como se eu não tivesse pecado. Porque Ele colocou as palavras dEle na minha, na tua boca, para que você declarasse e as coisas se manifestassem para que você ordenasse e tudo paralisasse no nome de Jesus. Para que você ordenasse e as coisas te obedecessem como se obedecessem ao Senhor Jesus. Isso nos restitui confiança na oração. Isso nos faz entender que Deus, Ele não atenta só a nossa oração. Deus nos colocou, como Ele disse, Moisés, por que clamas a mim? Não, Deus, querido irmão, às vezes nós ainda estamos a ver se Deus gostou ou não gostou da nossa oração. Deus nos levou para um lugar de maturidade em que Ele nos diz não mais eu, representem-me agora. Representem-me, porque clamas a mim. Porque clamas a mim. Não te dei eu a palavra? Fala. Fala. Fala a palavra. Profetiza. Muda a tua história declarando a palavra. E não, aqui caem por terra os argumentos de que já orámos, de que... Não, você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a dominar as coisas espirituais. Senão você vai ser dominado por as coisas que você não entende. A dispensação, o cumprimento, a plenitude dos tempos, quando se cumprir toda a sua vontade. Queridos irmãos, para Deus, tempos e épocas não são como nós entendemos tempos e épocas, horas, meses, anos, séculos. Tempos e épocas para Deus é o cumprimento da sua vontade. É a medida daquilo que é o seu beneplácito. Precisamos entender, queridos irmãos, que Deus habita no nosso meio. E disse ele, por acaso habito eu em templos feitos por mãos. A maior das heranças que nós poderíamos ter é Deus habitar em nós. Colossenses, aleluia, no livro de Colossenses, aleluia, capítulo 1, verso 25, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. me foi concedida me foi concedida uma dispensação, uma graça, me foi imbuído, me foi incumbido uma missão, fui capacitado por Deus para ser ministro da igreja, para servir à igreja, para cumprir a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Veja, verso 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Uma característica que nós temos dos santos na igreja nos dias de hoje é que nós vamos como se assistir palestras, aplaudimos, amém, glória a Deus, gostei muito, não gostei nada. isso só significa que você não entenda a mensagem. O resultado final de você compreender a mensagem é número um, está aqui escrito, para cumprir a palavra de Deus. O resultado final de você entender o que Paulo está a dizer, o mistério de Cristo, agradou a Deus revelar esse mistério, não resultará, queridos irmãos, ouça, quando Jesus é o modelo, o tabernáculo era o modelo que Deus revelou a Moisés. Jesus nos revelou esse modelo. Moisés viu um tabernáculo onde Deus descia com fogo e uma nuvem de glória numa tenda. Jesus nos mostrou a habitação, o tabernáculo, no homem, nome em ti que dizes que não tens esperança. Você tem que entender o evangelho. Queridos irmãos, se você está ansioso a empregar o evangelho, senta ainda. Senta. porque eu vou te garantir uma coisa, quando você entender essa mensagem, você não vai ter mais ansiedade de empregar o evangelho. Sabe o que vai? A ansiedade ou o desejo, se possamos assim dizer, será de você se multiplicar, não de empregar o evangelho, mas de se multiplicar. vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Moisés lhe mostraram um modelo. Jesus nos mostrou esse modelo. Agora, vê como é que Jesus revelou esse modelo para os homens. Doze homens. Vê como é que Jesus mostrou-nos a operação desse modelo. Como é que Jesus ativou esse modelo. Queridos irmãos, Êxodo 31, o Espírito de Deus desceu sobre um jovem de 17 anos e esse jovem que nunca tinha trabalhado com esse material começou a fazer artes e ofícios pelo Espírito de Deus. Veja, em Jesus, o que o Alde disse, soprando sobre eles, recebam o Espírito de Deus, o mesmo Espírito de Deus que desceu sobre ele, veio sobre os doze e agora nós vimos o resultado final de compreender a palavra de Deus. Qual é o resultado final de eu compreender a palavra de Deus? As obras que eu faço, vocês também as farão. se não entendermos isso, estamos, sim, senhora, a brincar de religião. Estamos, sim, senhora, a suspender o propósito de Deus. Queridos irmãos, nessa noite, repare bem o que eu estou a tentar te mostrar. A Bíblia diz que a criação gêmea com ardente expectativa, aguardando a manifestação dos homens e das mulheres dos quais Deus habita. Nos quais... Queridos irmãos, fez-se milagres com a forma de teatro, de show dentro da igreja. e então ficamos, uou! Meu Deus! Eu nunca vi isso! Queridos irmãos, quando você entender a mensagem, antes de você ver isso acontecer ali e aqui, você verá no Espírito, à medida que o Espírito Santo testifica em sonhos e visões na tua vida. Vou te mostrar isso, vou te levar ali. Queridos irmãos, a mensagem não é entreter pessoas. Paulo disse, ouvindo eu falar da vossa fé, não cesso de dar graça a Deus, para que agora que cresces, que começastes, possas entender a revelação desse mistério, para que possas responder ao teu chamado, atentando para o teu galardão e pelo poder que opera em nós, os que cremos. Queridos irmãos, essa mensagem é muito poderosa. Essa mensagem, eu podia te dizer simplesmente, queridos irmãos, na verdade, Jesus, resumidamente, Jesus veio à terra para fazer o quê? Para te ensinar como fazer as coisas que ele faria se fosse ele na terra. Tão simplesmente quanto isso. Primeiro, ele nos ensinou a vontade do Pai, mas nós éramos inimigos contrários à sua vontade. Então, ele levou a nossa inimizade, castigo, ele levou na cruz. Nossa acusação, ele cravou na cruz. Agora, ele disse, sem mim, nada podereis fazer. Receba o Espírito Santo. Agora, as obras que eu fiz, ide e fazeis também. Isso é multiplicação, queridos irmãos. Repare bem, Jesus, queridos irmãos, pode dar um segredo. Enquanto nós não atingirmos esse nível, você pode até ter 50 anos do ministério, você não atingiu maturidade. Enquanto o teu desejo é pregar, você ainda é carnal. Enquanto o teu desejo é pregar, você ainda é carnal. Porque quando você entender aquilo que eu acabei de falar, o teu desejo é multiplicação. que você multiplica o que Jesus fez em ti em outras pessoas. Porque de repente, o que acontece? Nós estamos a ver pessoas a pregarem. Mano, está a pregar o quê? Oh, mano, cala, está a pregar o quê? Nós já ouvimos Cristo, não podemos mais perder tempo a ouvir isso. Nós já ouvimos o Espírito... Oh, não, 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 Nós já ouvimos a consciência de Deus habitar no nosso meio. Você ainda vem me pregar mais consciência de obras mortas? Falar do erro dos outros? Oh, vamos falar de quão assertivo o nosso Deus é? De quão grande o nosso Deus é? Ainda se quer me falar do erro dos outros? Para o mundo, basta o mundo, deixa o mundo ser o juiz do mundo. Isso é quando você não entendeu Cristo. É por isso que você se desvia. Lembra que a Bíblia diz os edificadores, quem são os edificadores? Os pregadores desprezaram a pedra de esquina em um mundo pregador. Ele não usa a mensagem de Cristo ou a pedra de esquina. Ele prega outros assuntos. Ele prega entretendo, distraindo o povo. Olha o tempo! Olha o tempo, pastor! Olha o tempo, evangelista! Olha o tempo, obreiro! Olha o tempo! Um povo que não consegue discernir. Por quê? Porque os olhos não foram ainda abertos. Creram, mas os olhos não estão abertos. Abertos para quê? Para você ver que aquele Jesus na Bíblia és tu. É a representação daquilo que você há de fazer, daquilo que Deus te chamou para ser, em nome dele. Porque ele é a cabeça do corpo e a igreja é o seu corpo. Aleluia! Versículo 26 do Colossenses, capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quer fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Mano, lenda de novo. Aos quais Deus que esteve oculto desde... Esteve oculto, não revelado. Se não era revelado, nós não podíamos usufruir dele. Se já está revelado hoje, por que você não usufrui dele? A menos que os teus olhos ainda não foram abertos para entender aquilo que os teus ouvidos ouvem. Versículo 26, novamente. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Amém! A glória deste mistério entre os gentios. Quem eram os gentios? Eram os povos que não se regiam pela palavra. Eram os povos que não esconderam a palavra em seus corações para não pecar contra Deus. Seus hábitos, suas inclinações eram contrárias à santidade do Espírito de Deus. Eles agiam em inimizade contra o Espírito de Deus. Eu era um deles. Agia contra o Espírito de Deus. Agora veja só qual é o mistério que Deus... Qual é a riqueza desse mistério entre os gentios? Que é Cristo em vós. Cristo habitar em vós. Não é mais a esperança de... Ah! Esse gentio vai pecar. Não. É a esperança de que em ti outros serão benditos. Queridos irmãos, dizem que pau que nasce torto não endireita. Mas Jesus não era carpinteiro. Vai te endireitar. O problema é tua cegueira. Até mesmo o problema é de tares a ouvir outras mensagens. Que pá... Queridos irmãos, amém, glória a Deus, é da igreja. Não! Já ouvimos Cristo! Se já ouvi Cristo, eu não quero ouvir Levíticos. Embora eu entenda a processidade da mensagem, não me prega mais outra coisa. Não me fala de... Queridos irmãos, não me fala como melhorar minha vida. Como que? Cristo melhorou minha vida. Não, Cristo é a minha vida. Como é que você melhora Cristo? Não é que é melhorar a tua vida? Você tem que entender Cristo. Queridos irmãos, você tem que entender Cristo no momento que você entender e assimilar isso. Colossenses capítulo 1. Veja o que ele diz. Colossenses 1, 27. Cristo em nós. A esperança da glória. Porém, agradou a Deus convergir todas as coisas dos céus e da terra num único lugar chamado Cristo. E esse Cristo, Deus... Queridos irmãos, Salmos 119, versículo 11. Entesourei tua palavra no meu coração para não ficar contra ti. Isso era dos judeus. mas nós, gentios, nos nossos corações, procedia o adultério, procedia o assassinato, procedia o homicídio, nesse caso, a maldicência, a crítica, a calúnia, porque não nós regíamos nossos corações segundo a palavra. Nós não tínhamos a palavra. Então, agradou a Deus revelar esse mistério e fazer Cristo habitar em nós. Agora, esse Cristo é onde todas as coisas nos céus e na terra se encontram. Sabe o que isso significa? Eu sou o depósito do universo. Se você não entendeu ainda, Cristo é em nós a esperança da glória, mas Deus colocou todas as coisas em Cristo. Então, Deus colocou todas as coisas em nós. Por isso, ele disse, busque o reino dos céus e a sua justiça. Qual é a justiça? É a fé que vem, a justiça que vem pela fé em Jesus. E todas as coisas serão acrescentadas. Por que todas as coisas serão acrescentadas? Porque elas vêm imbuídas em Cristo. Elas pertencem a Cristo. O Senhor é meu pastor. Certamente o que é a bondade e a misericórdia me perseguirão. Elas me cercarão todos os dias. Ou seja, elas vêm atrás de mim, querido irmão, querido irmão, querido irmão, você não precisa mais viver para buscar bênção. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais que agora estão em Cristo. Mas esse Cristo que habita, então você só tem que fazer uma coisa, dar uma boa olhada lá dentro. Queridos irmãos, quando Moisés colocou a mão, saiu leproso. Quando os teus olhos se abrirem para você ver Cristo em ti, o que Deus colocou em Cristo, não sairá lepra, mas glória. Glória. Jesus disse, aquele que crê em mim, rios d'água viva fluirão do seu interior, enquanto um, segundo as suas mensagens, tem a expectativa que de ti saia caranguejo e bitacaia. Mas Cristo espera de ti outras coisas. Paulo disse, ainda que falemos assim, de vós esperamos coisas melhores. Queridos irmãos, você entendeu o segredo da mensagem? Eu não quero mais pregar, eu quero me multiplicar. Esse entendimento que eu tenho de Cristo que habita em mim, que você possa entender Cristo em ti, possa entender a esperança de Cristo em ti. Teus olhos se abrirem para você entender isso. Você entendeu o teu chamado. O que é o teu chamado? Cumprir a palavra. Crer na palavra. Produz uma recompensa. Ativa o poder de Deus. Sois minhas testemunhas. Na vida testemunha. Bem, no ano passado eu estava assim, estava meio abatido, mas agora decidi, chamei o nervo, decidi mesmo me concentrar. Isso não é testemunho. Isso é distração. Queridos irmãos, nós já vimos outras coisas. nós vimos ossos aos nossos olhos crescerem. Nós vimos cancros, tumores desaparecerem. Nós vimos demônios, quantos? Centenas a saírem de uma pessoa. Vamos mais nos distrair com o quê? Nós vimos Cristo. Não aceite mais isso. Queridos irmãos, expulsar demônios. Perna crescer. Surdo ouvir. Mudo falar. Cego ver. paralítico andai. Osso indireitai. Esse é mais o segredo. O segredo é que nós ouvimos a voz mansa e suave do Espírito de Deus falar conosco. Tu és meu. Pede-me e dar-te-ei as nações como heranças e os confins da terra como possessão. Tu és meu. Tu és de Cristo. A consciência dobra as montas faz você pensar que você é do diabo toda a tua vida. Mas vós sois o povo adquirido. Comprado não com ouro nem prata mas com o sangue do seu sacrifício. então começa a olhar para ti não o teu é o carnal mas começa a ver o Cristo o depósito de Deus de Cristo o depósito que Deus fez que é Cristo em ti veja o teu potencial olha o teu potencial olha o teu potencial a tua sexualidade não é o teu potencial a tua condição social não é o teu potencial as tuas ideias não são o teu potencial Cristo em ti é o teu potencial você é igual a Cristo oh aleluia ei aleluia há uns anos atrás um jovem pendurado no prédio da igreja no muro do prédio ele quis se atirar do prédio a família embaixo a implorar o pai desesperado a implorar o pai não conseguia mais nada chame a polícia chame os bombeiros eles recorreram aos níveis de autoridades de lei para persuadir um homem endemoniado e ouvia essas sirenes olha ele podia pular olhei para ele e disse desce segue-me ao qual ele desceu ele entrou comigo para dentro da igreja depois eu voltei e entreguei o filho o pai dele disse eu sou filho eu sou psicólogo eu não tenho bons conselhos mas aquilo que eu tenho eu te dou Cristo oh queridos irmãos Cristo quando você entender isso todo tipo de depressão vai fugir da tua vida todo tipo de tentativa de transformar cristianismo em intelectualismo vai desaparecer porque o intelectualismo não produz esses sinais o que produz isso é a comunhão com o Espírito Santo em que você depende a mente dele Senhor eu preciso depender de ti não me deixa eu me levantar não me deixa eu me exaltar em mim mesmo mas unicamente somente agarrado a ti Senhor no nome de Jesus amém e amém você entender a mensagem a mensagem quando Jesus disse ide proclamar o evangelho é no sentido de multiplicar Cristo não é no sentido de ter mais papagaios eu posso chegar agora a dizer agora vocês 10, 12 serão pregadores do evangelho mas se eu pegar e refletir e vos mostrar Cristo e multiplicar Cristo em vocês as pessoas vão ver a glória de Deus em vocês as pessoas vão ver a glória de Deus em vocês as pessoas vão ver a glória de Deus em vocês aleluia eu acredito nesse dia as pessoas verão a glória de Deus em vocês aleluia uma igreja não é igreja de um homem uma igreja não é igreja de um homem uma igreja tem um único fundamento que é Cristo que se multiplicou não e continua que se revelou não e se multiplica em todos que creem e que ouvem a revelação de Cristo aleluia oh glória eu espero que você entenda nessa noite aquilo que nós estamos a fazer e que você seja fortalecido no teu espírito amém e ele disse o que ligas na terra será ligado nos céus por que? tudo está em ti toda autoridade está em ti Deus colocou a palavra de Deus na tua boca mas ele deu ordem aos anjos para cumprirem essa palavra o que nós declararmos é aquilo que há de se cumprir agora eu vou te fazer uma pergunta você sabe orar? Isaías capítulo 50 no versículo 4 você sabe orar profeticamente? aprenda aquilo que eu vou ensinar nessa noite Deus vai falar contigo Deus é contigo queridos irmãos aleluia ele me deu uma língua erudita instruída ele me deu uma língua instruída a revelação veio sobre mim amém? Deus não fez transplante numa língua lhe deu a revelação a minha palavra está na tua boca a seguir para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado ele desperta-me todas as manhãs desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem porque a fé vem do ouvir e ouvir o que o Espírito diz às igrejas sobre Cristo então o papel do Espírito Santo é revelar o Cristo que já habita em ti o papel do Espírito Santo é revelar o Cristo que já habita em ti eu oro agora que os olhos do vosso entendimento se abram para compreender a esperança que habita em ti aleluia 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 quantos desejariam ser como Jesus quantos desejariam ser usados como Jesus primeira característica Jesus era focado na comunhão com o Pai Jesus era focado em fazer a vontade do Pai quando você for orar sobre um assunto qual é a tua palavra Deus tu instruis o meu coração a minha língua para saber o que eu devo falar a seu tempo qual é a tua palavra a esse tempo sobre Angola Senhor qual é a tua palavra sobre Angola revela-nos a tua palavra sobre essa pessoa revela-nos a tua palavra sobre essa geração agora se Deus te revelar a palavra ele vai te revelar o que ele quer fazer ele vai te revelar o seu propósito o seu plano para que você possa fazer parte desse plano que é chamar muitos a comunhão com o Espírito Santo queridos irmãos aleluia aleluia eu vou declarar algo nessa noite por muito tempo eu ouço uma coisa que eu não concordo muito 100% eu não sei se algum por cento concordo por causa da convicção daquilo que eu entendo que é o papel de Cristo da igreja diz-se que a igreja é parceira do Estado eu acho que essa parceria às vezes é unilateral mas vou te falar uma coisa nessa noite vamos orar por Angola vamos orar por Angola mas vamos orar por Angola já que os políticos não estão a se entender as coisas do reino dos céus estão convergidas em Cristo e Cristo em nós vamos orar qual é a palavra de Deus sobre essa nação você tem que se entusiasmar nisso porque você entendeu que a palavra é na tua boca que o Senhor te faz ouvir a seu tempo a palavra que ele possa declarar sobre alguém que está aflito Angola está aflita qual é a palavra do Senhor sobre essa nação nós estamos aqui porque clamas a mim Moisés porque clamas nós estamos aqui Senhor qual é a tua palavra para que a possamos declarar sobre essa nação amém e amém vamos orar igreja a minha oração sobre Angola é a seguinte o que aconteceu ontem eu estou a orar o que está por detrás seja exposto o que foi mesmo real o real seja exposto venha ao de cima e que não se encubra ninguém consiga esconder o que está por detrás venha ao de cima porque em Angola o sangue já foi derramado e basta o sangue do cordeiro não haverá mais derramado nós clamamos isso na autoridade do nome de Jesus agora igreja é preciso que você entenda não disseram que a igreja é parceira do Estado nossa parceria é no Espírito nosso assunto é no Espírito não haverá bruxo que vai conseguir ocultar isso Senhor seja notório venha ao de cima o que está oculto porque o assunto é que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor nós estamos aqui se no tempo dos nossos pais não creram bem nós entendemos Cristo nós estamos aqui não aceitamos isso no nome de Jesus ora comigo nesse momento Pai Santo mesmo que você não seja angolano ora por essa nação da mesma maneira usa essa palavra ora pela tua nação e você ouvirá no teu ouvido o Espírito Santo te mostrar coisas e te revelar as coisas virá-lo de cima nós somos a igreja os pés dele as mãos dele a boca dele nessa nação Pai no nome de Jesus cansamos de brincadeiras cansamos de tolerar distrações porque nós vimos Cristo não nos entretemos com coisas mais segundo o homem Pai nós oramos nesse momento tu dissestes pede-me e darte-ei as nações como herança e com fins da terra como possessão disseste sois o sal da terra somos aos teus olhos a luz do mundo por isso nós iluminamos em nome de Jesus todas as trevas neste lugar tudo o que foi feito tudo o que está a ser feito tudo o que é esquematizado em oculto assim como Eliseu ouvia no palácio as conversas e os planos sejam reveladas todas as coisas que estão ocultas clamamos o sangue de Jesus sobre essa nação clamamos o sangue de Jesus sobre esse povo sobre essas mentes clamamos ó Deus o sangue de Jesus declarando o reino dos céus sobre essa cidade Pai nós oramos em nome de Jesus os teus anjos ó Deus liberados sobre este lugar a tua glória sobre as trevas declaramos luz sobre as trevas e que todas as correntes que eu vejo sejam quebradas no nome de Jesus todas as correntes que vêm para atormentar essa nação sejam quebradas expostas no nome de Jesus declaramos que não se fará mal nem dano algum não porque houve falta de impiedade mas ó Deus porque a tua graça derramada dos justos que tu levantaste a quem e sobre quem depositaste Cristo a esperança da glória Pai no nome de Jesus Cristo de Nazaré numa altura como essa levanta evangelistas radicais homens e mulheres que se moverão no espírito evangelismo profético revelando os pensamentos e intenções dos corações dos homens e atraindo e chamando os homens ao arrependimento aos pés do teu trono Pai eu oro pelo poder do nome de Jesus rei que lhe manta lhe caia lhe bosque há um manto sobre essa cidade Senhor revela o que está oculto minha oração nessa noite não volta atrás vazia no nome de Jesus no nome de Jesus nós precisamos de agitar o ramo espiritual eu disse o ano passado de janeiro em diante nós vamos orar por essa nação não haverá o que está a ser proclamado nós estamos aqui e vamos continuar a orar pela nação e nós não estamos aqui a brincar de orar a favor de uns contra outros nós estamos a orar o que tal culto seja revelado a tua glória se manifeste todo o valente será exposto no nome de Jesus Cristo de Nazaré aleluia amém e amém e amém queridos irmãos queridos irmãos a igreja é o corpo de Cristo a igreja é o depósito de Deus na terra aqui nós não estamos aqui fazer discursos que abonam uns e criticam os outros não, não, não não trazer a mente de Cristo a sabedoria de Cristo nós rejeitamos toda a brincadeira no nome de Jesus enquanto a igreja fica a brincar de coaching fica a brincar disso e daquilo olha o mundo está a pegar fogo cadê os servos de Deus? cadê a igreja? não sou em vós luz do mundo não sou em vós saldo da terra cadê a igreja? encoraje-se nessa mensagem você como Jesus você como Jesus amém e amém Deus te abençoe eu me alegro no que o Espírito Santo um dia me diz ensina-lhes e eles serão como tu quem sou eu? a multiplicação de Cristo amém? aleluia Deus te ama muito por isso também eu posso te dizer com toda a liberdade eu te amo muito no nome de Jesus continua a apoiar esse ministério continua a orar por mim continua à medida que você orar por mim o que você vai fazendo é que você vai tocar em algo que você não sabe mas o Senhor vai começar a te revelar a medida que você sustenta os braços desse ministério o Senhor vai fazer com que você também receba da graça desse ministério amém? aleluia toda a seta de bruxaria toda a palavra de bruxaria toda a obra de bruxaria falada contra a tua mente contra o teu coração contra a tua vida e comunhão com Deus seja cancelada pela palavra na minha boca Deus te abençoe no nome de Jesus aleluia eu amarro todo o valente todas as bruxas que eu vejo rodearem tua casa não toquem nos ungidos do Senhor o fogo do Senhor a espada do Senhor é contra vocês no nome de Jesus aleluia glória a Deus amém e amém partilha a página passe essa mensagem a chegar existem homens e mulheres que precisam de entender isso que está na hora deles responderem o chamado de Deus porque enquanto nós respondermos o chamado de Deus outros serão benditos na nossa obediência também em nome de Jesus Cristo de Nazaré amém e amém glória a Deus uma ordem uma promessa que eu recebi do Senhor e vou cumprir todo embaraço tudo que me prende vou deixar pra trás pois tenho uma missão já vejo as nuvens se formando no céu já vejo a alva a cada amanhecer esse é o dia que fez o Senhor canta e grita e joie eu sou um guerreiro filho do teu vivo fui colocado em cima eu não estou por baixo tem mil a minha direita des mil a minha esquerda mas eu não vou recuar meu ovo e avançar Jericó Jericó já caiu já caiu Jericó Jericó já caiu já caiu Jericó Jericó já caiu já caiu grita grita Jericó caiu Jericó representa seus medos Jericó representa as suas fraquezas Mas creia que Jericó já caiu no nome do Senhor Jesus Já vejo as nuvens se formando no céu Já vejo a roupa a cada amanhecer Esse é o dia que fez o Senhor Canta e grita Israel Eu sou um guerreiro, filho do teu medo Fui colocado em cima, eu não estou por vós Tem mil a minha direita, tem mil a minha esquerda Mas eu não vou recuar, meu alveio avançar Jericó, Jericó, já caiu, já caiu e com o jacai o jacai e aí o jacai o jacai o jacai o jacai o jacai e aí Tchau, tchau. Caiu, já caiu, caiu, Xerico caiu, Xerico, já caiu, Xerico caiu, o teu passado já caiu, tudo já caiu, em nome do Senhor. Caiu, já caiu, Xerico caiu, Xerico caiu, o teu passado já caiu, em nome do Senhor. Caiu, já caiu, o teu passado já caiu, em nome do Senhor. Caiu, já caiu, o teu passado já caiu, em nome do Senhor.